Tudo bem com vocês, vai até o outro e de volta com mais uma parte da série de Pokémon Urânio! E aí pessoal, aquela história de Seppcon, tô de rotineiro agora nos vídeos daqui pra frente. Eu só pedi pra pessoa se inscrever no canal, pra dar aquela força e acompanhar os próximos vídeos da série. Deixar o like aí, se quiser, se gosta do canal fanboyzinho, né? Mas espera aí, quero brincadeira pessoal. Se quiser assistir o final, então like só no final é a vontade. E comentar, fica à vontade e bora pro vídeo então. A gente tinha parado aqui na vila e eu não tinha explorado ela em nada, né? Então, bora fazer a exploração da vila aqui. Mas o Pokémon tá de boa, né? Então. Não, uma senhora aqui de primeira. Beleza. E aí que temos essa parte de vídeo aqui pra primeira. É, o cara falou que era um novela muito religiosa que a gente ia entrar. Beleza. 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 Ó. Ah, tá. 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 Aqui é a traseira da casa, né? Maripiante, bachão! Ah, beleza! Hum, interessante saber! Uh, o centro Pokémon tá aqui já! Leite de coco! Quem é que recusa um leite de coco atirado no chão? Dentro de uma Pokébola! Ah, valeu pra lá a dica! Stealthips! Ah, eu tenho um Pokémon do tipo fogo aqui, meu amigo! Vamos falar aqui, tem mais gente aqui pra falar? Um Ranger! Vem, meu amigo! Ah! 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 Ah, beleza mesmo, gel! Tô mexendo aí no lote, meu, parceria! Ah, veio de Vinole? Ah, tá, beleza! Ah, vai! Me dá um tratamento aí pro meu Kokeon? Muito obrigado! Tá! Hum, eu quero depositaaaar! Vamos depositar no pin aqui! Nossa, eu já tenho um... Segunda box! Tá! Agora eu quero retirar! Tá! Que que eu posso ir usando por enquanto? Hum, cadê o...? Eu tinha um que eu tava usando agora, mas não sei o que... Ah, eu ganhei o Lug! É isso aí, no momento. O Chai Monkey ainda vamos manter pra gente ir pegando os itens. Beleza, eu vou deixar ele... Cadê o... Pegar umas experiênciazinhas até ele chegar em um level mais agradável. Opa! É aqui o item, né? Cadê, ó. Que experiência. Aqui. Vamos continuar a exploração na vila aqui, então. Oh, e aí, garotinho? Hide and seek? Que? Mas aí deixa de ser uma brincadeira, né, pô? Como assim? Golpe de conversa de sono? Cadê a estrela? 82, né? Cadê? Todo mundo pode? Tá, deixa eu ver. Vai me palir, gente, deixa eu ver o que ela faz. Ah, não, não, não. Obrigado. Mas, gente... É, nada demais aqui. Ah! Ah, sim? Obrigado. Tá certo, então. Ah, é. Ah. Ah, é isso de novo? Ah, sim... Ah, bom, beleza. Já me dava o seu tipo, ó. Obrigado mesmo assim. Ah, é só um cabelo. Um capela? Será que é o nome do bicho? Arceus? Eu não me lembro agora. Tipo, um deus pokémon? Não me lembro agora. Tá. Harry King! Mas bora pra cá que eu não me detulei. Tá. Uh, tem um condone! Ficamos aqui no mercado de novidade aqui, bó. Não, não. Acertou. Ah. Ah, não é demais aqui. Não. Não vou pegar isso aqui. O que eu achei? Ah, e se eu falar com o cara, será que ele fala que tá aqui? Ah, tá. Beleza, não. Tranquilo. Já sei, dius. Ah, a gente ia falar contigo também, né? O que que temos aqui, então? Ei, gente. Posso incomodar vocês? Não esqueça que a gente tem gente de aula, né? Pelo menos aqui não. Ah, tem dois instantes aqui? Hum. Ah, vamos aí passar pro pessoal se quiser ler aí. Vai dar umas pausadas aí no vídeo. Vamos olhar o daqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí, minha senhora? Tá, mais história, vai. Deixa a pessoa ler, então. Eu acho que tá em inglês, né? Que era pra tá em português. Uh! Ah, valeu a pena, então, vai. Beleza, então, só voltou o ginásio. Ah, aquela salvadinha aqui antes, né? Nunca se sabe. Opa, não é aqui, não. Beleza, tipo zaço, né? Então, o mais evidente que a gente tem aqui é o Palind. Vamos lá, então. E aí, meu amigo? Ah, é, e água também, né? Bom, tem Gaslug aqui, mas tá bem fraco. Ah, esse que me indica o caminho. O que que eu sei sobre computadores? O que que eu sei sobre computadores? Beison. Alex. Ah, beleza. Vamos mandar um Flame Burst aqui, né? Espero que seja muito eficiente, pra gente não levar um trombone na cara. Aí, foi. É bom. É bom. Vamos bater, né? Flame Burst. Boom. Foi. Acabou, meu amigo. É. É, a música que é legal aqui, né? De nada. Cheg-me aquizinho. Vamos ver aí. Tá, agora complicou, ó. Ah, caiu. Droga. Ativa, pão. Ai, consegui. Ué. Quê? O que é legal? Olha a guitarra, esse Slash. Comite. Comite. É... Vamos Flame Burst, né? Boom. F*** o dom. Ai. Tá, eu não quero perder o Palid aqui. Vamos Flame Burst de novo. Não, vou mantendo o Palid. Flame Burst nele. Ah, não! Perdi o Palid. Droga! Ah, então... Vamos já verem. Vamos lá. Eu acho que é o Elecâter o suficiente. Nossa! Sério que aguentou esse dano? Ai. Ah, não tem como ele aguentar próximo. Foi. Vamos mudar, então. Não tem muita alintes. Sim, beleza. Olha. Tem um S51. Ele tá levitando. Então o耳 não funciona, né? Ele Fade, então. Tchut. É, vai ser complicado pra não passar desse Sinai. Ainda bem que o Nudo tem resistência a isso. Ainda bem que a Nudo tem resistência a isso. Ainda bem que eu não tenho resistência a isso. A gente ainda perdeu com o Nudo masculino o магnato do Nudo. A gente não perdeu com o Nudo. A gente perdeu com as eleições que você sabe o Nudo, a gente tem resistência a isso. A gente perdeu com a Nudo. Oi! Mano, tá difícil o Gaston que pegar, não é ruim! Tem reviver aqui, não tem? Deixa eu ver... Tem. Tá, gente de cura tem... Vamos dar um refresco aqui. A Lid é o único que eu tenho, um eficiente aqui. Ah, não tem nada aqui! Gamer! Ah, qual o problema? É... Nora? É, agora tem um cara bem efetivo que contra o bichinho. Incineração! Foi! Oh, finalmente 22, hein, Gaston? Ah, ok! Ah, vamos matando pra Lid aqui. Incineração! Ah! 32, Spalige! Ah, ele Slash! Qual é o colocador aí do Slash? Tô dando mágico! Ah, melhor que o White Carter, hein! Ah, pode ser? Trocamos então! Mesmo precisou? Mesmo precisou? Ai! Ah! O que tem que mais? Tá! Quê? Ah! Como é que eu... Tá, esse aqui é a Lutá, então vamos lá então! Ah! Damiã! Ah! Vocês não vão ter esse bicho aí? Ah! Ah! Vocês não vão ter esse bicho aí? Ah, vamos bater pra Lid! Ah, o bravo é que eles são um level baixo e dá pouca experiência! Ah, valeu! De onde eles vieram? De outra dimensão, beleza! Uh, hiper poção! Já vamos desafiar todo mundo que está aqui nessa célula já! Quê? Cientista Céder! Mas só vocês tem esse bicho aí, pô! Tão de sacanagem comigo nesse ginásio! E o vídeo vai ficar chato, pô! Ah, o piso ali no chão, que legalzinho, deita! Por aí, leap então, a gente muda! Onde é um Paros? A gente tem um dano físico aqui com o Paros, que é um soco-trovão! Nossa, aguentou? Apenas que eu ri primeiro, né, meu amigo? Ah, vamos ver o soco-trovão! Que legalzinho! Que legalzinho! Que legalzinho! Que legalzinho! Ah, na verdade não, eu só queria desafiar todo mundo aqui embaixo mesmo. Clapton. Paráudio. Vamos testar meu golpe novo aqui então, Flash. É bem mais forte. Nossa, hein! Nossa, eu não cheguei ali! Ele estuma! Vamos lá! Não, eu vou matar no palito. Posso usar o Flame Burst ainda? Roll out, eu me esqueci que ele tem que se roll out, né? Beleza, mas eu tenho incinelação aqui ainda. Toma aí! Uh! Oxi! Ah, né meu amigo? É isso aí! Beleza! Aqui! Deixa eu usar aqui também. Uma poçãozinha aqui. Tanto não. Meu, Paros! Aí! Beleza! Aqui é só reto, né? Ai! Droga! Nossa! Boa sorte! Ah, tem que ter, né? Vamos lá! Já que queres? Vamos parar o Dio de novo? Vai pra lead! Toma aí! Ares Lash então! Nossa! Eu nem graça! Ostra! Vamos lá! A gente faz de Metalinkz então! Vamos testar o Jig, vai! Sumiu meu amigo! Falhou! Fua! 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 Só isso! Fua! 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 Liberamos pra mim também! Ah! Liberamos todas as vozes! Ah! Beleza! Fechou então! Será que é o líder agora? É isso aí! Aquela salvadinha aqui, né? Que a gente nunca se sabe! Os pokémons não são tão bons! 5 ou 3 de nós! Nasceu pra lead! Ahn... Ah, vou deixar todo mundo no cu, vai! Meio que preocupado aqui! É 13! 5, 6, 7, 8! Mas é isso aí! Vamos lá então! Uh! Tá vamos nós! Vamos lá então! É! 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 Complicado aqui a minha situação... Acho que vou de metalhinx mesmo... Não sabia que ele já tinha o Garael! Nem me lembrava disso... Ah, um de Jig... Pô, ele vai aumentar mais a defesa ainda... Naaaassa! Toma! Foi de novo! Nossa, ele atacou primeiro que eu! Ainda bem que... Ele é muito efetivo quanto a metalhinx, né? É isso aí, vai agarrar essas poção aí! Tô! Não, vamos fazer ele gastar as poções dele! Não, mudou de novo! Pá! Nossa! De novo! É resistente esse bicho, hein? O ataque é super efetivo contra ele! Ah! Mas o que que ele é, meu amigo? Pare de mudar! Foi! Ele tava só aumentando a defesa do bicho dele, pô! Não, eu vou matando a metalhinx! Não, eu vou matando a metalhinx! Não, eu vou matando a escavação aqui! Nossa! É, agora vai ser complicado, porque eu não vou dar muito dano! Mas o que que ele já fez? Eu vou matando a peta! É, eu vou matar uma pessoa nesse ataque aqui! Tá muito resistente! Eita, o Ip! É, depois de eu levar isso aí eu fico preso! Nossa! O jeito aqui seria um giga drone, vou mudar mesmo os ataques, tá, estou preso, ai, vou ter que um giga drone aqui, é, isso também leva bastante, não é mesmo? Não ainda tenho meu giga drone aqui, ai, critou! Ainda posso usar mais um... Nossa, a vida que ficou! Ainda bem que a minha metalinha que você é muito resistente também. Tá, o exército aqui é o suficiente. Pronto. Traca, tá. É hora de a gente usar o palito então. Chegou, bichão, né? A gente vai apelar aqui para a Flame Burst. Nossa, eu já saí sacando o primeiro que eu! Tchau! Quanto de vida eu tô? Não tem muito aqui o item que eu posso usar que vai evitar. De 50, né? Aqui... Ah não, isso aqui é dos sites. Ahn... 200 a raiz. Gente, qual foi a? 50 também. Ah, vou usar! Eu acho que eu vou precisar focar na metalinha. Com a Lidia eu não vou conseguir aguentar mais. Aí... Eu não consigo jogar um Confused Ray, né? Nossa, tá aqui primeiro! Nice! Aí! Você acaba se machucando. O que que ele fez lá? Aumentou o ataque. Tem que fazer lá? Ahn... Aí complicou. Ah, pronto. Vamos lá, se machuca na Confusão. Aiiii! Nice! Devante. Se machucou na Confusão. Vai, se machuca, ela confusou Ai Ai, bom, o Amparo estancou Aí, foi Amparinhos É, o Pokémon que eu tinha que inserir E a gente vai aqui, daí ele tá fraco Bom, Bobinho, pode ser Provocar Hum, tem que eu dar Tá, vai, tira o Provocar Ele mesmo Uh, conseguimos What? Mas é, eu sou forte Uhul Pixel Ah, não, Pixel vai de Pai Troll Ficaria feliz com essa medalha aí Tira, Tira o Ball Tira o Ball Celtic Mor Não lembra de ter usado isso aí, cara Ah, tá, entendi o Progu É, eu sempre esqueço de ver não Tá, eu me lembro de Jairo Eu boto aqui Quanto mais lento o usuário é, mais anos Ah, é isso que eu entendi Ah, pode ir na Metalink O que é, é dano mágico? Ah, é dano físico É, não Não vou, pelo menos não pra agora Não é dano físico, né Deixa eu botar o Aveline na frente Bom, né, obrigado pela chegada Vamos embora Pera aí, eu tenho um item pra pegar do Shai-Man Não tem? Shai-Man aqui Ah, eu me esqueço que o pessoal não falava Legal que no Pokémon normal Os pessoal, quando a gente terminava de ganhar o Ginásio Ele falava outra coisa, né O que aconteceu? O que? Ah, eu não tinha que falar contigo? Ah, beleza Não, não falo Não entrego Não, então Deixa eu curar meu pessoal aqui Bom, pessoal Acho que o vídeo já ficou de boa Então, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, né A gente continuar no próximo vídeo, então Da série Deixa eu Acho que tá, é isso aí Mas Antes de finalizar o vídeo Só agradecer pro pessoal aí Que tá acompanhando Comentando e tudo mais Pessoal Muito obrigado por tudo Vou pedir pra vocês Quem não tá no canal Se inscrever aí Pra dar aquela força Como sempre Nem acompanhar os próximos vídeos Deixa o like aí no vídeo Se gostou do vídeo Se tu acompanhou até agora o vídeo Você também vai deixar o like Nem pra gostar do vídeo, né E até o próximo vídeo, pessoal Fui!